Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Conforme dados divulgados pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que o preço médio da gasolina nos postos do país subiu pela 13ª semana consecutiva. O valor médio do litro pago para o consumidor passou de R$ 4,194 para R$ 4,198. A elevação de 0,1% reflete uma alta observada em 13 estados. Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. O diesel subiu de R$ 3,377 para R$ 3,381. A alta também foi verificada no etanol, que passou de R$ 2,991 para R$ 3,002. O levantamento mostra ainda uma alta de 0,58% no gasto de cozinha. O valor médio pago pelo consumidor no país subiu de R$ 67,08 para R$ 67,47. R$ 0,581. R$ 0,581. R$ 0,581. R$ 0,581. R$ 0,581. R$ 0,581.